Olá pessoal, hoje a gente vai ver em detalhes um dos grandes nomes na história da aviação militar o icônico McDonnell Douglas F4 Phantom II O McDonnell Douglas F4 Phantom II era um jato supersônico bimotor originalmente desenvolvido para a Marinha dos Estados Unidos que foi introduzido em 1960 e provando ser altamente adaptável também foi adotado pelo Corpo de Fuzileiros Navais e pela Força Aérea dos Estados Unidos e em meados da década de 60 já tinha se tornado uma parte importante de suas respectivas forças ele estabeleceu ainda uma série de recordes mundiais de desempenho de voo incluindo recordes de velocidade e altitude absoluta o F4 fez o seu primeiro voo em 27 de maio de 1958 os voos iniciais resultaram no redesign das entradas de ar e a adição de mais um assento devido à extensa carga de trabalho do piloto os primeiros aviões de produção foram equipados com motores com 71,8 kN de Phantoms com pós-combustão cada um surgiram inicialmente algumas propostas para nomear o F4 como Satanás ou Mitras mas no final a aeronave recebeu o menos controverso Phantom II sendo o primeiro Phantom um outro caça a jato da McDonnell o FH1 Phantom e para mostrar ao mundo seu mais novo o caça-marinha liderou uma série de voos de recordes no início do desenvolvimento do programa e no total o F4 estabeleceu 16 recordes mundiais e 5 dos recordes de velocidade permaneceram invictos até o F15 Eagle aparecer anos depois em 1975 e em um desses recordes em 6 de dezembro de 1959 o segundo protótipo XF4 realizou uma subida para o recorde mundial de altitude o comandante acelerou sua aeronave e subiu a 90 mil pés em um ângulo de 45 graus e ele então desligou os motores e deslizou para o pico de altitude de quase 99 mil pés o F4 ainda introduziu algumas inovações como um avançado radar de pulso Doppler e o uso extensivo de titânio em sua fuselagem apesar das dimensões imponentes e um peso de decolagem máximo de mais de 60 mil libras o que equivale a 27 mil quilos o F4 tem uma velocidade máxima de Mach 2.23 e uma taxa de subida inicial de mais de 41 mil pés por minuto os 9 hardpoints externos do F4 tem uma capacidade para até 8.480 kg de armamentos e sendo um avião de combate projetado para disparar mísseis guiados com radar além do alcance visual ele não tinha a agilidade dos seus oponentes soviéticos mas os pilotos relatavam que a aeronave era muito comunicativa e fácil de voar dentro do seu envelope de voo os motores J79 produziam grandes quantidades de fumaça preta o que era uma desvantagem já que o inimigo poderia detectar a aeronave facilmente de forma visual mas isto foi parcialmente resolvido com novas variantes de motor que diminuíram a presença de fumaça como outros interceptadores da sua época o F4 foi projetado inicialmente sem um canhão interno já que por um breve período a doutrina sustentou que o combate próximo seria impossível em velocidades supersônicas e pouco esforço foi feito neste sentido mas o que se viu na realidade foi que os combates frequentemente se tornavam subsônicos já que os pilotos desacelerariam em um esforço para ficar atrás de seus adversários e sem contar o fato de que em velocidades supersônicas a manobrabilidade da aeronave fica muito limitada às chamadas forças G e além disso na época os mísseis buscadores de calor e guiados através de radar eram frequentemente relatados como não confiáveis já que os pilotos tinham que usar tiros múltiplos para acertar um único inimigo e sem contar o fato de que as regras de engajamento no Vietnã acabavam impedindo ataques de mísseis de longo alcance na maioria dos casos uma vez que a identificação visual era normalmente necessária então no final muitos pilotos acabavam se encontrando na cauda de uma aeronave inimiga mas muito perto para o uso de mísseis de curto alcance e com isso o F-4 acabou tendo sérios problemas contra jatos soviéticos no início da guerra até mesmo com a perda de muitas aeronaves em combate aéreo mas a falta de um canhão foi finalmente resolvida quando foi adicionado um canhão de 20mm em um ajuste que exigia um novo nariz mais longo o conflito onde o F-4 foi usado mais extensivamente foi a Guerra do Vietnã onde ele serviu como principal caça de superioridade aérea da Marinha e da Força Aérea sendo ainda importante nos papéis de ataque ao solo e reconhecimento aéreo já no final da guerra o F-4 continuou sendo a principal aeronave do poder aéreo e militar dos Estados Unidos durante os anos 70 e 80 sendo substituído gradativamente por aviões mais modernos como o F-15 Eagle e o F-16 na Força Aérea e na Marinha pelo F-14 Tomcat e FA-18 Hornets um fato interessante é que o F-4 chegou a ser utilizado ainda pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo em 1991 deixando finalmente o serviço ativo nos Estados Unidos em 1996 e com a sua utilização tanto pela Força Aérea como pela Marinha o F-4 foi a única aeronave a ser utilizada por ambas equipes de demonstração de voo dos Estados Unidos os Thunderbirds da Força Aérea e os Blue Angels da Marinha Americana o F-4 foi também operado pelas Forças Armadas de outras 11 nações sendo produzido de 1958 a 1981 com um total de 5.195 unidades construídas sendo portanto o avião norte-americano supersônico militar mais produzido da história e com a grande quantidade dessas aeronaves aposentadas disponíveis alguns foram até convertidos em drones de alto desempenho uma cerimônia da Força Aérea dos Estados Unidos no final do ano de 2016 marcou a retirada definitiva do F-4 no serviço norte-americano encerrando assim uma das mais longas carreiras de uma aeronave na história das Forças Armadas dos Estados Unidos mas o Phantom ainda permanece em atividade em países como o Irã e em versões avançadas como a Terminator como a gente já viu aqui no canal e que é utilizada pela Força Aérea da Turquia Bom pessoal, por hoje era isso espero que tenham gostado deste vídeo repleto de informações sobre essa aeronave que é um dos grandes nomes na aviação militar mundial bom, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like pra gente se não conhecia o canal e não era inscrito vai ali naquele botãozinho e se inscreva siga também o canal Aguas de Aço no Instagram o link está ali na descrição e também não deixem de conhecer a nossa loja e lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos um forte abraço a todos vocês e até a próxima e aí 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 e aí